Música O banco dianteiro é bem bonito, tem umas costuras aqui, bares, né? Ele tem diferentes texturas, aqui mesmo sendo furadinho, realmente sua um pouco o apoio, né? Ele é bom para as costas, apoio é bom para as pernas, ele é longo. O assento é largo, então para deslocamentos longos isso ajuda bastante. Você tem regulagem da inclinação do encosto, dessa alavanca aqui, regulagem de altura, aqui você levanta e aqui você baixa. Mesmo na posição mais baixa do banco, o banco ainda é alto e aqui na frente, como é clássico, você tem a alavanca que posiciona o banco, mas o apoio é bom, então você não fica com as costas frouxas. Pode também regular o encosto de cabeça aqui, a altura é bem fácil. Do cinto de segurança, enfim, é bem fácil. Então você põe para baixo e aí você pode escolher dois anos de uso e ainda a espuma está bastante firme. Aqui o material é robusto, não tem nenhum sinal de desgaste. Porque fica aqui ainda, ó, sobrando para chegar. Muito bem apoiado, o banco realmente dá uma base bem confortável. O assento é largo, então você consegue realmente relaxar durante o seu percurso. De largada fizemos uma viagem de oito horas com o carro. Gostei bastante dos bancos. Este encosto traseiro, ele é plano, ele é reto. Aqui tem uma curvatura, ajuda a apoiar as costas, mas ele é bastante plano. Você precisa carregar mais gente. É bem mais confortável do que aqueles bancos, que a lateral é muito curvada. A base plana também ajuda, uma base longa. Ele fica com as costas bem apoiadas, o encosto do banco é alto. Como fala, o espaço para os joelhos, essa base do banco é bem longa. E a gente consegue ficar até o final da perna dele aqui, apoiado no assento do banco. Olha só o vão que ainda fica para as pernas, bastante grande. E ela cabe embaixo do banco. Ainda sobra bastante espaço. E ainda tem espaço aqui atrás. Olha o tamanho do cara, é grande. Dá para vir gente grande aqui atrás. A porta é ampla, dá para você entrar com facilidade, colocar alguém, descarregar, colocar a cadeirinha. Que é para um cadeirante. É bem espaçoso mesmo. Vamos colocar mais alguém aqui para ver como é que fica. Ok. Arrumei mais um cara para participar. Então é um cachorro grande, fica 5 quilos. Tem o tamanho de uma criança, 10 anos, 11 anos. Tem um cinto específico que ele sai daqui da coluna. Aí ele tem duas vocivelas. Tem um botão aqui da trava. E ele inclina só o encosto. O assento é fixo, então a gente deita aqui o encosto. E você ganha pelo porta-malas o acesso. E aí O que é isso? O que é isso?